Faturamento de no mínimo R$ 150 milhões é esperado para 2023, Timão encontra a solução e compra em definitiva de Iroberto finalmente se torna realidade, Corinthians se anima com Aston Villa, dando aval para Coutinho ser negociado em janeiro e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixe seu like e um Feliz Natal! Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, em clima natalino, época do ano em que as pessoas acabam se aproximando mais uma das outras, época também de muita caridade, fez o goleiro reserva do Corinthians, Matheus Donnelli, aproveitar para fazer uma boa ação nessa véspera de Natal. Na ocasião, o goleiro resolveu levar algumas crianças carentes, que pareciam estar vendendo bala no farol para comer com ele no McDonald's do shopping. Ai rapaziada, o Donnelli, pegou a molecada na rua no dia de Natal, tá pagando o McDonald's para a molecada aí ó, atitude grande do cara hein mano, tem que ventilar um bagulho desse aí ó, tá pagando o lanche tudo para a molecada na véspera de Natal aí, que Deus abençoe a vida do cara, certo? Ao que parece, ele já até conhecia alguns desses garotos que frequentavam o CT, esperando no portão para falarem com os jogadores, e por isso resolveu tomar essa atitude simples, porém gigante numa época do ano em que a prosperidade toma conta das famílias brasileiras. Enfim, sem palavras para esse efeito dele, tenho certeza que não fez por fama, para ganhar like ou para ser notado pela torcida, até porque quem filma isso tudo nem é ele né, é um torcedor que o reconheceu, então isso deixa a atitude dele ainda maior e futebol a parte, parabéns Donnelli por tudo isso viu, por mais pessoas assim. Pois é hein fiel, e o que parecia impossível, na verdade tava mais pra lá do que pra cá, a renovação do Yuri, ou melhor, a compra em definitivo de Yuri Alberto, pode mesmo ter avançado pro seu último capítulo nesta semana, depois de dias aí bastante tensos por conta dessa possibilidade de uma volta adiantada pra Rússia, surgiu uma informação de que o Corinthians teria invertido esse negócio com o Zenit e achado uma solução pra manter o camisa 9 no elenco, e como eu falei, não tem nada de Adson e muito menos de Pedro06, mas sim de Robert Renan e Duque Ross, pois é, ambos estariam sendo envolvidos nesse negócio e podem estar de saída pra manutenção do camisa 9 no elenco, enquanto o Mantuan, que está lá na Rússia jogando sua bola tranquilamente, não tem nada a ver com esse negócio, a questão aqui é apenas uma troca de 2 por 1, se eles optarem por não comprarem o Mantuan, ele volta no meio do ano normalmente, não tem nada a ver com esse negócio, o mesmo também vale pro Ivan. Agora, voltando a essa troca, as coisas parecem que já estão tão avançadas que já foi definido até o modelo do negócio, como por exemplo que o Robert vai viajar pra Rússia no mês de janeiro, inclusive já até seguiu o Zenit no Instagram, enquanto o meu querido do Queiroz, que eu sou fã de verdade, só vai pra lá em julho, que é quando a acaba o empréstimo do Yuri, então pelo menos ele ainda fica por mais uns 6 meses e se despede da torcida de uma maneira mais natural. Agora, sobre essa troca em si, se realmente valeu a pena ou não, se a gente parar pra pensar aqui, o Corinthians se deu até muito bem, porque supondo que o valor do Yuri seja 25 milhões de euros, e jogando aqui um valor baixo, eu acho que ele ainda vale muito mais que isso, mas supondo que ele vale 25 milhões de euros, o Corinthians em teoria acabou vendendo um jogador por 10 e o outro por 15, sendo que o Robert a gente só detém 55%, ou seja, no final das contas a gente saiu sim no lucro e o Zenit da mesma forma, o bom é que ficou da hora pros dois lados, né não? E pô, não tem nem o que perguntar né, acho que todo mundo amou essa troca, sem exceção, e o pior é que de quebra o Mantuan ainda pode voltar sem melar o negócio. Que fita hein, o Corinthians não jogou na Mega Sena, mas acertou demais. Se tem uma fonte de renda que pode fazer o timão mudar de patamar no ano que vem, certamente é a venda de jogadores, porque só nessa temporada a gente já faturou aí pouco mais de 110 milhões de reais com apenas 3 vendas. Foi uma do João por 44, a do Ederson por quase 40 e a do Geppetto por 28. Então a gente bateu aí com tranquilidade essa meta de 90 milhões que a diretoria esperava pra essa temporada, e o engraçado é que a projeção pro ano que vem é exatamente a mesma. A diretoria espera vender 90 milhões em jogadores pra ajudar a fechar no azul. Sem contar, e vocês sabem mais do que ninguém, que na próxima temporada o timão terá muito mais jogadores pra fazer esse dinheiro do que teve esse ano. Não sei se a ponto de desmanchar o elenco, mas que a gente tem peças que inevitavelmente podem sair, como aí o Vera, o Adson, o Roger Guedes, o Caetano, isso não tem como negar. São peças assim que por mais que a gente necessite e muito que eles continuem no elenco, é inevitável que a saída deles aconteça de uma maneira ou de outra. O Roger, por exemplo, é um cara que já tá aqui há dois anos, imagino eu que ele já queira estar na Europa no ano que vem, não sei se no começo do ano ou se no meio, mas é um cara que pode sair dependendo do clube que chegar e dos valores que oferecer. O Fausto já é um cara que vem sendo assediado há um tempo, né, tem bola pra isso, tá mostrando muito futebol e com essa possível saída do Enzo Fernandes ali do Benfica, talvez os portugueses voltem aqui ao Brasil e tentem comprar o volante, esperando que ele seja essa nova promessa argentina. Enfim, imagino eu que apesar da importância, o Corinthians deve vender porque precisa fazer caixa também. Então, se a meta é 90, só com esses quatro eu consigo projetar tranquilamente uns 150 milhões de reais. E isso, né, fora o Piton que já tá saindo por 16, tem os que estão emprestados ao Cruzeiro e dependendo da temporada a gente pode fazer mais dinheiro, tem os que já estão na Europa, como o Mantuan, o Ivan, então tudo me diz que financeiramente esse pode ser o nosso ano. Não quero dizer que vamos vender tudo e todos, mas certamente há muitos jogadores com um potencial de venda muito alto e imagino eu que pra quitar as dívidas e tentar se manter no poder, o Duílio vai tentar fazer muito dinheiro com esses moleques. Fiquem de olho. Bom, essa novela pelo Coutinho só não tá mais chata que a do Guedes, né? Pô, talvez acabe valendo a pena no final e eu esteja aqui reclamando de barriga cheia. Mas, sem dúvidas, tá uma coisa assim que já passou de mera especulação, porque já tá durando um bom tempo e algumas notícias realmente indicam um possível acordo, mas também não tá naquele patamar avançado ou que a gente tenha motivos suficientes pra acreditar que ele realmente vai vir, como foi com o Willian, por exemplo, que tinha ali o desejo de voltar pro Corinthians jogando a favor. Porém, nos últimos dias saiu algumas notícias aí de André e alguns portais até de fora do país dizendo que ele teria topado o desafio de voltar ao Brasil e jogar uma temporada pelo Corinthians. E nessa semana também saiu outra notícia, dessa vez no Foot Insider no Twitter, que o Aston Villa teria dado sinal verde, ou melhor, teria dado aval pro jogador procurar um novo clube em janeiro. O problema é que na notícia eles também dão que os ingleses estariam preparando pra vender o meia no mês que vem. Então, ao mesmo tempo que dá pra você se animar com essa liberação do Coutinho, ainda não se sabe se o Aston Villa estaria disposto a apenas vendê-lo ou a emprestá-lo também. Fato é que se os caras quiserem apenas vendê-lo, o Corinthians teria que desembolsar no mínimo 20 milhões de euros. Enfim, pelo que anda se falando, se depender do jogador, ele vem. O que é mesmo, acho que já fez o possível ali, o que tá dentro da alçada dele. Agora, só falta convencer os chefes, né? É uma etapa um pouco mais complicada nesse processo. Mas, tamo indo devagar, tá indo meio estranho, né? Sem confiança, mas janeiro é logo ali. Logo, logo as coisas vão acontecer. Tenho fé. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai tá me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima. Tamo junto e vai, Corinthians!